Agora a gente vai filmar nosso parceiro Luanda 312, que tá aí colando no movimento do CDD Rap de 2012. A gente vai fazer umas perguntas aí pra ele pra ver qual é que é a ideia do Negão, né, meu? Bom, primeiramente, hein, Negão, beleza? E aí, gurizada, boa tarde. O E312, firma THC. Tô aqui na CDD fazendo barulho, né, na nossa zona como de costume. É o espaço que a gente ganha aí do pessoal do Comitê de Desenvolvimento, Dunas, Rede Amis, Betinho aí, da Vida Batuca, que é uma comparação aí hoje. Serginha, Vassona, que sempre foi me agonizados aí também. Tô morrendo, né? Sim. Fazendo aquele movimento. Eu, Luanda, queria perguntar o seguinte, em relação ao rap aí do Dunas, aí, como é que tá aí no desenvolvimento da agonizada que faz rap. E toda a plateia toda que pega e assiste, o que tu acha, como é que tá sendo o desenvolvimento? Mano, o rap aqui no Dunas tá forte. Mesmo não tendo o CDD, rap tá forte, tá ligado? Com a Buf DG, a prisada tem HC aí, da Pico Cultura também. Tô morrendo fazendo o nosso corpo, tá ligado? Tô morrendo também no estúdio Casa Brasil aqui todas as quintas, pra quem não sabe. A curso de gravação de áudio, e toda a escrita é tarde, das duas e meia, das cinco e meia. E a gente tá vendo aí, gravando o nosso som, com a tucca na produção. É isso aí. Muito louco também, SFD, apoiando o vagabundo. Tá aí, mas que é do movimento hoje aí? O que vai acontecer? Cara, a gente teve meio que os problemas, pra ligar o som. A DJ Wagner chegou na popóia ali, já trouxe os bolachos pra vocês. Qualquer uma tabela de basquete no meio da rua, quantizada aí, jogando. Que é o nosso próximo passo, tá ligado? Tô querendo aí, fazer uma oficina de basquete, com uma quantizada aí, sabra da tarde. Cara, às vezes tem aí, né? Daqui a pouco os papas rolaram o som, a bolizada já tava planejando, planejando a festa, né? Então é isso. É isso aí, gente, eu estou o Luanda 312. E aí, gente, eu estou sentindo their head pushing on. Salve, salve. E aí, gente, eu estou o Luanda 312. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal